Fala galera, quem tá falando aqui é o Marquiori, sou um dos organizadores da Batalha do Tanque, junto com o André e o Felipe, e trabalho com produção musical, na Music Pro, faço a captação de novos artistas, e tenho minha gravadora chamada Real Família Rec. Estou aqui para falar um pouco sobre o FL Studio com vocês, é uma introdução, para quem não sabe nada de FL Studio, nunca mexeu, quer começar a se gravar e fazer suas próprias produções, e vou começar a falar um pouco do que eu aprendi com o tempo nessa DAO. DAO é Digital Audio Workstation, que são esses softwares para você poder criar o seu áudio, poder manipular o áudio da forma que for. E aqui eu estou trabalhando com o FL Studio, exemplos de outras DAOs, é o Ableton, o Sonar, entre outras que existem por aí, pesquisando você acha um monte de DAO, tem o Studio One, e eu estou aqui, cara, mostrando o básico do básico mesmo. Nunca fiz isso na vida, então aí, meu nervosismo aqui, vocês podem perceber, mostrar o que você sabe, assim, geralmente é difícil, né, o produtor é muito sozinho, quando ele fica, pelo menos eu sou muito sozinho em casa fazendo meus beats, minhas produções, e eu vou começar aqui a abrir um novo projeto, cara, básico, do FL Studio. O FL Studio pode ser baixado no site oficial, que é o da imageline.com, e nele, quando você instala, você tem 30 dias para usar ele gratuitamente. Eu estou olhando para a tela aqui do notebook, porque eu estou fazendo aqui o compartilhamento de tela, né, então vocês não se incomodem muito, não, eu não vou conseguir olhar para a tela direto. Vou falar aqui como funcionam as ferramentas básicas para você começar a criar um beat, a fazer uma gravação de voz, e como é que funciona tudo isso aqui. Quando você instala, você tem um projeto limpo, assim, aqui, né, nada disso aqui está aberto, é tudo fechadinho, e eu vou deixar aqui tudo fechadinho para vocês verem, basicamente. Podem me interromper a qualquer momento aí, cara, com o chat, ou André está me ajudando a ler o chat, caso você tenha alguma dúvida específica, eu paro para falar. Como eu nunca dei aula, né, cara, então é uma experiência nova de mostrar esse conhecimento, de passar esse conhecimento. Quando você inicia, aqui você tem aqui essa tela com o Channel Hack, que é o Sequencer, né, você aqui bota aqui os instrumentos, você bota aqui os instrumentos de o Bumbo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o áudio que eu baixei. E dá uma olhadinha aos meus alunos também? Os alunos agora, tem dois alunos, tem o Ali e o Lucas. Aí você tem alguém que está entrando na sala. Bem-vindo aí, bem-vindos aí, não tem mais ninguém, não. Inicialmente, não. Vou dar uma olhadinha aqui embaixo. Tá, vou ficar de olho. Então, como é que você baixa? Já falei aí mais ou menos, aqui tem o Hit Panel. No FL Studio, tudo que você passa o mouse em cima, esse Hit Panel aqui do lado esquerdo superior, ele te mostra o que você está fazendo dentro da ferramenta. Aqui a gente tem a Pattern, o Song, o Play, o Pause, o Stop, o Rack e todos os recursos que o FL te dá. Deixa eu tentar aqui botar no lugar para acessar isso aqui. Vamos lá. As funções principais aqui do FL Studio, galera. Você tem o metrônomo, o Play, o Pause, para você começar e parar a sua música, né? O Rack, aqui você consegue escolher que tipo de gravação você quer fazer. Você quer gravar só o áudio que está saindo do microfone que você tiver, ou do microfone do teu notebook, ou da tua interface. O que você consegue direcionar, o que você vai gravar no momento? As notas, a automação. Aqui no momento eu não vou fazer gravação nenhuma, então vou deixar tudo desselecionado aqui. Vamos ver aqui o que eu botei para te falar. A parte básica do FL Studio, que a gente tem, que são essas funções aqui desse lado direito. E tem a playlist, onde a gente faz o arranjo das Patterns, que as Patterns basicamente são essas... É o que você clica nesse Channel Hack. Você pode ter vários Channel Hack, coisas diferentes. Cada vez que eu mudo aqui com o roll do mouse para cima e para baixo, eu posso ter Patterns diferentes. E depois organizar, depois organizar esse Pattern aqui na minha playlist. E aí eu vou construindo o som aqui. Pattern 1, Pattern 2, são coisas diferentes aqui. Não sei se vocês já mexeram ou não mexeram, mas para quem não mexeu, vamos fazer do zero aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui de primeiro. Aqui você tem a playlist. Aqui você tem o piano hall, que é para onde você consegue criar melodias e botar os instrumentos de acordo com o que você quer no tom, como se fosse um piano mesmo. Aqui você tem o Channel Hack, que você mexe e manipula os Patterns, que você vai conseguir construir o seu beat. Quando você cria alguma coisa nele, você consegue ter acesso direto ao piano hall, clicando duas vezes aqui. Aqui você consegue ver que tem o canal 1, 2, 3, 4, que você consegue manipular, que é que interage diretamente com o mixer. O mixer é essa quarta opção aqui, onde você consegue falar o que vai ter. Está com um barulho aqui de fora, não vejo o que é. Deve ser algum gato. Aquilo, por exemplo, insert 1, quer dizer que o 1 está aqui, que é o kick. Está no 1. Dentro do mixer, eu consigo adicionar efeitos através desse slot aqui. Tem vários slots de efeito aqui, onde eu consigo adicionar efeitos que já vêm dentro da Fiera Studio, para você fazer o seu som só como você quer. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui, basicamente. Quando a gente insere um instrumento, por exemplo, um kick, você pode manipular todo ele internamente. Você tem uma parte um pouco mais avançada, mas você consegue, parando para pesquisar aqui um pouquinho, depois que você instalar, consegue mexer no pitch dele, e aí você mexe na afinação, no caso. Consegue mexer por aqui. Você pode modificar aqui o time script, que é o tempo de... como é que ele vai esticar esse sample, ou alargar. Consegue manipular todos os samples que você coloca aqui. No caso, você pode botar vários arquivos de áudio, né? Aqui do lado tem um browser, onde você consegue adicionar arquivos e ter alguns arquivos do próprio FFL Studio, que você consegue enviar para cá, para mudar o timbre do boom, o timbre do clap, do e-head, do snare. Aqui em packs, você consegue pegar alguns drums básicos. Tem um monte de coisa que já vem aqui para você usar. Bombos diferentes. E também tem como abaixar também, né? Tem como você baixar. Para você baixar, você baixa no teu computador normalmente. E aqui dentro de options, fire, você consegue adicionar aqui do seu computador algum diretório com seu pack de drums, seu pack de shots, né? Que são sons portados para você... São outros samples, né? Que você consegue colocar de instrumentos diferentes aqui. Vou escolher alguma coisa aqui e fazer um bitzinho bem básico. Enquanto isso, já está aberto para vocês perguntarem alguma coisa, caso vocês tenham dúvida do que eu estou falando. Eu vou perguntar, então, para a gente interagir, uma dúvida. Normalmente, um bit, ele consiste basicamente em quê? Em qual é a harmonia normalmente? Então, um bit normalmente tem o kick, né? O que já vem de básico na própria ferramenta. É o kick, o clap, o re-hat e o snare, que faz umas variações rítmicas. Eu costumo usar bastante, uso mais o kick, o clap, o re-hat e bota uma percussão diferente do snare. Você poderia dar um exemplo de kick, né? Claro. Aqui, por exemplo. Mostrar individualmente cada... Cada parte das coisas aqui. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui o tempo, que eu vou escolher o tempo de 135, que eu consigo escolher o BPM aqui. Vou até ligar o metrônomo aqui em cima. Você olhar aqui, quando eu boto em cima, parece que é o metrônomo. Liguei ele. Fica fazendo esse toque sozinho aqui. Você escuta o tempo que você vai fazer o teu beat. O beat de trap, que tá muito popular hoje aí, você consegue fazer entre 135 e 150, 160 BPM. O BPM seria o quê, exatamente? É batida por minuto. Então, é a velocidade da música do home. É a velocidade da música. Como você quer fazer o andamento mesmo dela. Então, eu botei aqui 135. E vou começar aqui a mapear meu beat. Fazer um bumbo. Toda vez que eu boto aqui, vai tocar automaticamente. Dentro desse pattern nenhum, que é como se fosse uma camada do som, né? Esse pattern nenhum aqui. Vamos lá. Como é que soa um bumbo? Você faz de acordo com o que você quer. Ó. E você pode editar individualmente cada bumbo? Eu posso editar cada bumbo individualmente. Posso adicionar mais, um tamanho maior aqui, pra não ficar repetitivo. Normalmente, a gente trabalha com dois compassos de quatro tempos aqui, né? Três, quatro, um, dois, três, quatro. Isso. É como se fosse o Matthew White e o Freca. Isso aí. Se você parar pra ver, tem uma cor cinza, uma cor avermelhada. E cada um, cada intervalo. Isso aqui é um, dois, três, quatro. Cada um tempo desse compasso. O compasso são quatro tempos. Isso aí, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou, vou fazendo aqui, criando meu bumbo. É legal pra você ter uma referência, você adicionar primeiro os claps, né? Isso aí você já tem o ritmo básico. Nessa aula, você vai mais escutar o que eu tô fazendo aqui e perceber as coisas. De repente, pegar alguma acete do que você nunca tenha visto. Do que eu te explicar exatamente na hora que você vai produzir, né? Uma coisa que você tá muito centrada em fazer o som, né? E a explicação é... Às vezes você não consegue explicar e ouvir ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vou fazer um re-hat agora. Botão direito aqui, ó. Em cima do instrumento re-hat. Você consegue adicionar nessas quatro opções. Quatro opções aqui, ó. Você consegue fazer variações de re-hat automaticamente nesse intervalo de tempo aqui. No começo eu tinha aqui um compasso de quatro tempos, ó. E eu arrastei pro lado e consegui expandir, né? Então, agora, como eu já adicionei alguns instrumentos aqui. Se eu botar o botão direito e fizer aqui o fill each two-step. A cada dois pontos ali vai ter um re-hat. Automaticamente você adicionou ali o re-hat pro teu som. Como é que eu posso fazer uma variação desse re-hat aí pra você cantar um pouquinho mais, né? Botar o botão direito aqui, ó. Piano Hall. Vai te jogar pra cá, né? Pra essa tela aqui, ó. Botão direito e Piano Hall. E aqui no Piano Hall, consegue ver o desenho do teu re-hat. Cadê aqui? O re-hat. Vou machar o re-hat aqui dentro dessas coisas. C5, normalmente. C5 aqui. Aqui você consegue manipular volume, velocidade. Ó. Já tirei o metrônomo, porque eu tenho já uma marcação de tempo. Consigo fazer isso manualmente aqui, no caso. É o controle de velocity, note velocity. É a velocidade que você tá batendo no teu re-hat ou o instrumento que você quiser. Todos os instrumentos que você abre no Piano Hall, você tem esse velocity. Aqui, ó. Tem só o meu bumbum aqui, ó. Eu poderia variar isso aqui, ó. Então, eu posso variar a nota que eu quiser. Aqui é também o volume dela. Posso botar o pan, que é o estéreo, né? Do lado esquerdo e direito do som, ó. Então, eu fiz uma variação aqui, já, de bumbum. Deixa eu minimizar, acho que eu me atrapalho um pouquinho. Vamos lá. O re-hat vai ficar assim. Agora, eu posso fazer uma variação de snare só pra usar o que já tá aqui na tela, né? Piano Hall. Quando você acaba de editar alguma coisa no Piano Hall, a última forma que você editou fica presa aqui, ó. Então, se você perceber, tá com o som no meu lado esquerdo do ouvido. Eu vou mexer aqui no Note Pan e vou botar pro meio de volta. Aí, deixa eu centralizar novamente o som. Quando você tá fazendo um beat, é legal você ter uma noção do que você quer fazer, né? Se você cantar... Cantar mesmo, né? Como eu fiz aqui, ó. Enquanto você tá... Antes de você fazer, você consegue encaixar muito melhor de acordo com o que você quer fazer aqui no... Pra sua... De acordo com o que você quer fazer no som. Fazer uma coisa um pouco mais avançada aqui. Eu consigo esticar isso aqui, ó. Manipular essa notinha. Isso aqui, consigo dividir. Seleciono com Ctrl, se apertado aqui, ó. Selecionei. E com Alt e A, tem essa opção de Applegator. Eu consigo fazer várias variações aqui, ó. Aperta Accept, varia aqui no time Null. Aqui, ó. Pra fazer coisas horríveis. Consegue fazer efeitos bem legais aqui, ó. Quero fazer assim, Accept. Pra não ficar muito retinho, eu vou adicionar aqui um pano, ó. É só arrastar, ó. Que ele já manipula de acordo com o que você quer. Quero fazer de baixo pra cima. Eu consigo abaixar o volume de todo o Snare, por aqui, ó. Com o Roll do Mouse, eu consigo abaixar e aumentar. Deixar ele lá na frente. Um pouco mais pra trás. No caso, é só o volume. Como tá no canal 4 aqui, eu posso mostrar isso aqui pra vocês. Aqui dentro do canal 4, apertei aqui na opção Mixer. Aqui eu vejo o Mixer. Eu vejo aqui, ó. Botão direito. Só no que o Snare tá fazendo. Só nessa parte aqui do Snare. E aqui eu tenho algumas opções de Stereo Separation, onde eu consigo arrastar pra frente mais o som e mais pra trás. Isso aqui você percebe mais com coisas melódicas. Como você consegue escutar aqui, ó. Mais pra frente, no caso. Mais pra trás. Isso aqui você consegue posicionar os seus instrumentos de diversas formas aqui, né? Pra você não ficar tudo no mesmo lugar. Você consegue aqui mexer no pan, botar tudo pro lado esquerdo. E tudo pro lado direito aqui, né? Vou botar tudo de volta. Acho que foi só um clique com o botão direito do mouse. O botão direito do mouse eu consigo selecionar só o que eu quero escutar. Ou vários com o botão esquerdo. Quero escutar tudo. Vou botar isso aqui um pouco mais pra baixo. E mais pra trás. Com esse ritmozinho básico que eu fiz, eu vou pegar e vou adicionar mais instrumentos. Você vai adicionar diversos instrumentos virtuais aqui. Que já vem dentro do pacote da FFL Studio. Tem drums, interações com midi. Aqui são miscelâneas pra você mexer com samples. E outras coisas. Criação de baixos. Aqui eu vou pegar algum synth. No caso, Sakura. Que já vem aqui. Você consegue utilizar na FFL Studio essa função aqui. Keyboard do piano hall. Piano keyboard. Ativando e desativando essa função, eu consigo teclar aqui. Eu teclo no teclado do PC. Ele vira um teclado. Você consegue fazer a partir daí algumas criações. Já, em vez de ficar só clicando, você consegue pensar aqui antes. Pelo teu tecladinho. Você consegue fazer um som. E um som já pensando no que vai ser escrito dentro do piano hall. Você abre o instrumento por aqui. Pra você ter a visão e controle sobre ele. E ele já vem com várias mecânicas pra você manipular. Tirar o timbre que você quer. Aqui você tem pads, baixos. Vamos fazer uns testes aqui. Tem vários sons diferentes. Eu vou escolher um agradável pra gente fazer alguma coisa aqui. Pra incrementar no nosso som. Vamos testar. Aperto o espaço pra dar play. E espaço pra parar. Por enquanto a gente tá usando só a opção aqui de cima. Pattern, né? Se vocês perceberem. Porque a gente tá manipulando essa camada aqui. Que é a pattern em um. Aqui, ó. Só tem uma camada. Depois a gente vai mexer com outras camadas. Tem esse somzinho aqui bem suave. Mas eu quero uma coisa um pouco mais forte que isso. Vamos pegar esse piano aqui comum. E cada configuração dessa tem como mudar individualmente. Você consegue mudar, por exemplo, aqui no instrumento. Depois que eu escolhi o instrumento, eu consigo manipular diversas coisas nele. High cut, que é pra você cortar agudos. Você consegue fazer um e-seater no... Você consegue manipular tudo que você quiser desse timbre que você tá usando. Porque ele foi feito... Isso aqui é um simulador de alguma coisa que já existe fisicamente, né? Todos os produtos que você tem aqui, que já vem, ele tá simulando algum tipo de sintetizador. E são esses instrumentos... São esses instrumentos virtuais aqui dentro, né? Eu vou apertar aqui com... Eu vou deixar esse timbre que veio padrão. Esse KBD fora. A bateria tá acabando. Tem que botar aqui... De alguma forma aqui. Aqui eu vou escolher aqui o canal que eu quero botar. Tá usando o canal 1, 2, 3, 4. Eu vou botar no 5 aqui. Vou botar aqui no 5 pra gente poder manipular também aqui pelo mixer depois. Botei no canal 5. Vou testar aqui, ó. O som parou de sair porque, ó. Não tá saindo som nenhum. Porque aqui não tava selecionado. Se não selecionar aqui, você não tira som nenhum do instrumento virtual. Então, adicionei aqui. Vamos lá. Botão direito, piano roll. Vou repetir aqui o som. Olha como é que foi simples. Eu cantei primeiro aqui o que eu queria fazer. E pelo meu ouvido, eu adicionei as notas de acordo com o que tava aqui. Olha, não tem que ter noção musical, mas você tem que entender ali o que você quer fazer. Você tem que entender que existe uma escala. As escalas musicais você tem que estudar. Isso aí é um outro curso onde você vai aprender ali que notas encaixam com quais notas. Eu não vou entrar nessa parte de teoria musical dessa forma, mas é importante você ter uma noção que você pode jogar duas notas e ficar desafinado. Olha só como é que isso aqui tá suando. Eu botei aqui, dó, ré, mi, fá. Um fá e um sol. Ficou fora do tom, né? Dó, vai sempre ser cinco. Ré, mi, fá, sol. Botei um fá e um sol. Isso não soa bem. Se eu ter ouvido, reconhecer que tem alguma coisa diferente aqui. Não encaixou. Isso aqui já faz um acorde, um semi-acorde, né? Que é o mi e o sol. Isso aqui não tá bonito, mas se encaixaria. Se eu botar mais uma nota pra formar um acorde. Dó, mi, sol. O dó, mi, sol é um acorde. Já soa mais bonito. Se eu alongar ele, ó. Vou cortar isso aqui. Segurei o control. Selecionei as coisas e cortei com o control-x. Agora eu vou selecionar isso aqui. Vou alongar pra ficar suando mais tempo junto. Por um compasso inteiro. Esse som é bonito. Dá pra ver que essas três notas se encaixam perfeitamente. Se você botar um aqui, ó. Um dó, um dó, bemol. Até que funcionou também. Assim já tem alguma coisa errada aqui. O som já não tá sonando tão bem quanto tava. O perfeito acorde de dó aqui, né? Dó, mi, sol. Se você não sabe fazer isso, é uma coisa mais avançada isso aqui. Mas o FL Studio te ajuda. Ele consegue te... Aqui, apertando esse botãozinho aqui, ó. Que é o stamp. Você tem algumas pré-acordes prontos aqui. Então tem acordes maiores, menores, de quinta, oitavas. Se eu apertar um acorde maior aqui e apertar aqui, ele vai me dar um acorde idêntico ao que eu tinha feito ali. Que é um acorde maior de dó. Se eu quiser fazer um acorde menor de dó. Dó menor. Então eu aperto aqui no dó, o C5. Ele tá dando um acorde menor. Então aqui ele pegou o dó. O ré menor. E o sol. Aí, ó. Ctrl Z pra voltar. Ctrl Z. Quando não aconteceu alguma coisa assim. Então é, vamos lá escutar como é que foi isso. Então, já dá pra gente fazer acordes complexos, sem saber uma teoria musical. Essa resposta foi pra você, né, Gaspar? Mas dá pra entender que você consegue fazer acordes corretos aqui. E é só você encaixar e conseguir formar o que você quer fazer, cara. Vou pegar aqui um... Major em sétimo. Major em sétimo foi pra quatro notas aqui. Depois disso aqui. Vou pegar um maior. Vou botar aqui no sol mesmo. Vamos ver como é que fica isso. Isso aqui já seria... Já daria pra fazer alguma melodia. Utilizaria mais compassos aqui, né. Mas por enquanto eu vou fazer só uma melodia simples. Aquela que eu tinha feito aqui. Eu voltei com o Ctrl... Eu tinha copiado com o Ctrl X, né. Ficou aqui armazenado no meu cache. É, agora voltou pro... Pertei Ctrl V novamente e gravou ali de acordo com o que eu já tinha feito. Então eu fiz essa melodia aqui. Agora eu fiz a melodia no Sakura. Posso fechar aqui. Fica bem aqui, ó. Conseguo voltar no Sakura. Clicando em cima ali do nomezinho. E trocar o timbre. Além disso, o que a gente pode manipular aqui? Eu não costumo mexer tanto com esse plugin, que eu uso alguns plugins pagos. E aí os instrumentos tem uns atalhos que eu conheço melhor do que esse. Mas basicamente, se você parar pra mexer em cada coisa, que você pode achar uns timbres como você quer. Por exemplo, aqui o estéreo. Eu quero que isso aqui fique assim. Eu vou chegar aqui no mixer agora e quero adicionar alguns efeitos. Pra mostrar pra vocês como é que funcionam esses efeitos aqui do FL. Aqui no canal 5, onde o Sakura tá direcionado, eu consigo adicionar dentro desses slots diversos efeitos que já vêm dentro do FL Studio. Eu posso botar, por exemplo, um delay. Delay 3. Aqui quer dizer o quê? Como se fosse aquele delay, aqueles pedais que você bota na guitarra. Ele tá simulando aqui um delay. Vamos escutar como é que ele soa com esse delay agora. Tá repetindo, tá vendo? Ó, parei o som, ele ficou repetindo o som com esse delay. Posso diminuir o volume do delay aqui, ó. Posso usar um preset do próprio plugin. Aqui você clica em cima do plugin, tem preset. São coisas prontas, são formas utilizadas, são formas já criadas pelo criador desse plugin. Ping pong, como é que ficaria? Então, além disso aqui, tem vários outros plugins que você pode mexer aqui. Tem o EQ2, que é um plugin bastante utilizado pra você mexer nas frequências dos timbres que você tá aqui mexendo, ó. Por exemplo, adicionei o EQ2, na proximazinha aqui, ó. Mandei um... Vou apagar, dá pra tu apagar. Slot 2. Select. Fluid paramétrico aqui é EQ2. Você consegue manipular isso dessa forma. Você consegue botar aqui a frequência que você quer, ou adicionar ou retirar, botar mais volume ou não, né? Pra você criar um timbre único seu. Então, mesmo que os instrumentos aqui sejam iguais, todo mundo os tenha, você pode fazer a personalização de acordo com o que você quer. pra você criar o teu som único. Vou deixar o meu aqui. Vamos lá. Deixei aqui no timbre que eu quero nesse Sakura. Agora eu quero fazer mais um instrumento aqui. Quero fazer um... Vamos ver aqui um... Quero botar um piano. Vai se pertencer no maisinho aqui. FL case. Esse FL case, ele simula um piano. Quando você tem um PC mais fraco, pra você criar melodias, é melhor que você crie por ele. E depois você muda o instrumento. Vai ter o botão direito. E replace. Aí você bota o instrumento que você quer aqui. Armor. Então, você precisa de 2 GB de RAM. E um core. Dual core, né? O mínimo. Que a própria FL especifica. Pra você usar. Então, vou voltar aqui pro FL case. Botão direito no Armor. Que eu troquei aqui pra mostrar. FL case. Agora eu vou criar uma melodia diferente daquela que eu tinha criado ali já. Vou fazer... Quando você não consegue botar dentro do padadinho, perfeito desses aqui. Consegue apertar a tecla Alt. Pra você manipular entre essas marcações rítmicas. Ou você consegue apertar aqui nessa setinha Snap to Grid. E diminuir aqui a quantidade de steps. Então, você separe em muito mais intervalos de tempo aqui. ter um vídeo. Deixar essa coisa bem básica, assim. Eu tô fazendo aqui pra exemplo. Tendo essa primeira Pattern aqui. Eu consigo passar tudo isso aqui pra dentro. Pra começar a construir o beat realmente. Por enquanto, eu só fiz um exemplo de som. É isso. Eu aperto aqui em cima dessa setinha aqui. e mando de separar por canal. Eu separo cada uma dessas entradas de áudio que eu botei aqui. Vou botar aqui no número 6. Pra ficar organizadinho. Consegui separar cada entrada de áudio dessa aqui dentro dos canais. Split by Channel. O que isso fez? Ele separou cada instrumento meu em uma Pattern diferente. E deixou isso aqui disponível pra organizar meu beat aqui dentro da Playlist. Então, eu posso pegar aqui só a primeira melodia. E fazer a introdução do beat, ó. Na verdade, eu tenho que trocar aqui. Eu tô mexendo com o Song agora. Quando você vai mexer com o Playlist, tem que alterar de Pattern pra Song. Aí eu consigo dar o Play aqui, ó. Eu posso repetir aqui, ó. E vou adicionando outros instrumentos na camada baixa aqui, ó. Não saiu o som por quê? Vamos ver por quê. Eu não liguei. Eu botei no canal 6 e não liguei o canal 6. Então, são probleminhas que às vezes você encontra quando você tá começando a mexer. É bom você sempre ficar ligado se tá direcionado a algum canal. Se o canal tá ligado. Se o som não tiver saindo. Vou repetir isso aqui várias vezes. Então, eu vou selecionar. Eu quero repetir várias vezes. E aperto Ctrl B. Isso aqui vai se repetir por todo esse tempo de música. E aí eu vou repetir isso aqui também por todo o tempo de música. Selecionei Ctrl B. B, 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 B. E vou adicionar a partir daqui o Rehat. Vai fazer isso aqui duas vezes e vai ter um Rehat em seguida. Agora vou adicionar o... Vou deixar em sequência, né? Uma coisa de cada vez vai entrando aqui. Pra você ter uma noção de como você pode construir o seu beat. Eu fiz cada camada lá antes. Agora eu faço aqui a ideia do que vai ser esse beat. Botei o Sakura ali já. FL Case aqui. O Gnare. O Clap vai entrar aqui junto com o Gnare e junto com o Kick. Posso selecionar esses dois. Ctrl B até o final lá do meu beat. Vai começar assim, ó. Deu pra dropar o beat aqui. Dá pra gente fazer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, uma avaliação de tempo aqui. Posso selecionar várias coisas juntas aqui. Aproximar com Ctrl R do mouse. Pra ampliar as coisas. Pra eu chegar mais perto das camadas de áudio. Selecionei as três que eu queria. Deixa eu fazer ficar um pouco mais fácil de ver. Assim. Selecionei as três que eu queria. Posso fazer aqui uma interrupção. Logo aqui nesse último compasso. Deixa eu ver se aqui no FL Studio Padrão tem algumas coisas de efeito. Eu só pegar aqui e arrastar pra dentro do lugar que eu quero. Quando eu aperto em cima dele. Qualquer áudio que eu pego daqui. Eu posso mexer no volume. No pano. Pra onde eu quero posicionar os arquivos de áudio. Eu vou deixar bem baixinho isso aqui. Que eu tô só testando. Eu quero que depois do re-hatch aqui. Tem uma pausa e tem esse barulho. Então eu vou tirar aqui. Posiciona onde eu quero. Nisso você consegue trabalhar aqui com diversas mudanças que você pode ter no teu beat. Você pode tirar aqui em algum momento a melodia. Deixar só o beat pra deixar um espaço pra voz se destacar. Você pode ir variando de acordo com o que você quer fazer. Vou devolver aqui. O que você acha mais legal, Gaspar, de mostrar aqui? Agora não tem ninguém vendo mesmo. Você pode passar a visão. Vê se tem alguém que passei. Ou eu que passei. Não, ninguém. Uma hora muito técnica, né cara? Às vezes é massivo. As pessoas... Às vezes tem dúvidas específicas e vão atrás no YouTube. Lembrando que o YouTube é uma plataforma que tem quase tudo lá. É. Isso aqui é só uma introdução pra quem nunca viu. Né? Quem... Talvez possa partir dessa aula se interessar e... Sim, cara. Eu fiz um curso de home studio de produção musical. Mas eu não fiz curso pra ensinar isso, né cara? Eu aprendi a fazer e fui pesquisando sozinho, entrando em muitos vídeos. E assim, eu consigo fazer o que eu quiser. Mas isso aí... Muitas vezes eu tô lá pesquisando no YouTube, procurando alguma informação, alguma novidade. As ferramentas têm sempre uma atualização nova, tem sempre um pack de instrumentos diferentes pra você usar. Tem que viver a da aula literalmente, né? Tem. Mas acredito que com essa introdução aqui deu pra entender mais ou menos como você consegue criar uma base. Eu vou deixar essa base aqui repetindo. E vou mostrar a parte de gravação de áudio. Você pode gravar a tua própria voz aqui, botar efeitos. Fazer uma música completa dentro dessa ferramenta. Como que seria a captação de áudio? Vou deixar apagado aqui só pra gente ter um... O beat já é final de dois, não? A parte do beat, sim. Com essa informação, com essas informações, as pessoas vão conseguir... Iniciar a criação num beat. Explorando aqui... A música é tempo, né? Treinamento de ouvido. Ter uma ideia, maneira de conseguir usar a ferramenta pra reproduzir. O que imaginou, né? Então, é... A galera aí, como que gravaria seu áudio? Com essa estúdio? Como se poderia captar seu primeiro áudio? E aí, talvez, a partir disso aí, seu primeiro início, gravaria a primeira música, a primeira guia? Sim. É... Uma... Uma dica... É que no YouTube tem muito type beat, né? Type beat free... Free for... For profit, né? Que é pra você monetizar, botar nas plataformas sem ter que comprar. Ou alguns que você pega só pra você testar a sua voz, né? Você pode baixar um beat desses na internet. Arrastar pra dentro da tua playlist aqui. Ó. Você arrasta aquele pra dentro, como eu fiz aqui. Poderia ser um beat. É só pegar o beat e arrastar pra cá. Aí você vai ter ele aqui numa camada, como se fosse isso aqui. Como é que eu faço pra começar a gravar a voz? Eu tenho que preparar algumas coisas aqui. Eu tenho que garantir que isso aqui tá em song. Um botão direito aqui em cima do rack, nesse botãozinho vermelho. Eu tenho que deixar aqui em áudio. Eu tenho que deixar aqui em áudio. Porque aí ele vai estar gravando o áudio quando estiver ativo. E aqui na mesa de som, eu tenho que direcionar um canal que vai ser o receptor de áudio, né? Que vai receber o microfone. Então, o canal 7, que não tá sendo utilizado. Eu vou ligar o canal 7. Eu posso apertar com um F2. Ou o botão direito. Rename and color. Vou botar aqui o nome. Voz 1. Marquei óleo. Muita gente só sai gravando. Mas a boa prática de gravação na FL Studio é você direcionar um canal. Deixar aqui bonitinho. Que essa organização é importante na tua gravação. Escolhi aqui a cor. Clicando aqui, apertei a 7. O canal 7 já tá pra minha voz. Eu aperto aqui em cima desse lugar que tá com o nome. Eu vejo as minhas entradas possíveis de áudio. Então, eu seleciono aí em 1. Se eu apertar aqui, você vai ver minha voz duplicada. Porque o processamento vai estar passando pela FL Studio. E também o zoom que a gente tá usando como ferramenta. Vai estar passando minha voz também. Vai aparecer que é um erro, mas não é. Alô. Tá repetindo. Eu posso cancelar isso aqui por enquanto. E só gravar. Eu cancelei aqui ó. Selecionei aqui ó. Esse canalzinho tem várias setinhas. Eu consigo direcionar o canal pra uma saída master né. Essa saída master aqui é a central. Como se fosse do teu aparelho, do teu YouTube né. Você tá escutando aqui. Abaixando ou aumentando o volume do PC. E aqui eu tô aumentando e abaixando o volume só da minha voz. Eu vou tá direcionando esse canal. Por enquanto eu vou tirar o direcionamento do canal. Pra não ficar vendo esse retorno. E vou tá aqui ó. Minha voz já tá captando. Tudo que eu gravar. Teoricamente já vai ser gravado. Só que não vai tá gravando em um lugar. Vai gravar aleatoriamente aqui dentro da minha playlist. Então eu posso apertar aqui numa track. Cotão direito. Track mode. Audio track. E aqui eu consigo ver os canais daquela mesa do mixer. Que é uma mesa de som né. Praticamente. Aquele canalzinho que eu criei lá. Tá aqui ó. Canal 7. Voz Marquiori. Já vim pra cá. Fica bonitinho aqui. Selecionado. Eu posso apertar REC. Ele vai perguntar isso aqui pra mim. Não preciso ver por aqui que eu tô explicando da forma simplificada. Don't task. Aperta REC. E vai tá aqui ó. Quando tiver com esse A. Azinho aqui. Quer dizer que tá armado pra gravar. Quer dizer que essa bolinha aqui da tua mesa de som. Do teu mixer. Tá selecionado ó. Só vai gravar tua voz se tiver vermelho ali. Então eu posso começar a gravar aqui ó. Tô fazendo um teste de gravação. E som. Já gravou aqui embaixo certinho minha voz. Posso tirar aqui o REC. Se eu botar pra escutar agora. Não vai tá saindo nada. Por quê? Porque eu tirei aqui antes. Pra não escutar o retorno. O direcionamento da máster. Devolvo. Posso mudar aqui. E trabalha esse áudio que eu gravei. Tô fazendo um teste de gravação. E som. E aí eu posso chegar aqui e manipular esse áudio da forma que eu quiser agora. Posso adicionar efeitos nele aqui né. O autotune. O famoso autotune por exemplo. É o autotune é um plugin VST que você tem que instalar ele né. É um plugin pago. Você tem que adicionar. Tem um autotune do próprio FL Studio aqui. Deixa eu ver se eu lembro qual é ele. Acho que é o Pitcher. O Pitcher você consegue fazer um efeito similar ao autotune. Não fica tão perfeito que o autotune por ser pago. Ele foi muito mais estudado do que esse Pitcher aqui. Mas já vi sons muito bons também saindo com o Pitcher. Tô fazendo um teste de gravação. Tô fazendo um teste de gravação. Aqui não vai sair o efeito idêntico ao autotune. Porque eu tenho que botar aqui. Tinha que ter cantado alguma coisa né. Aí dá pra fazer aquele efeito robótico. Que nem no autotune. Você vai estudando isso aqui. Mexendo em cada um desses parâmetros. E vendo como você quer que saia o seu autotune. Eu vou adicionar aqui um reverb. Cadê reverb? Reverb. Vou tirar o Pitcher. Botão em cima. Delete. Preset. Dá um teste. Não show isso. Vou mostrar isso no futuro. Ok. Tô fazendo um teste de gravação. Tem um delay. Com vários presets também aqui ó. Drum room. Large hall. Small studio. Vou botar como se estivesse no estúdio pequeno. Tô fazendo um teste de gravação. E som. Show. Peguei esse audiozinho aqui. Vou cortar esse áudio. Vou manipular ele. Pra você ver como é que funciona. Eu posso só tirar algumas partes assim né. Arrastando com essa ferramenta básica aqui. Que é a caneta né. Eu posso arrastar e deixar só uma partezinha. Tô fazendo um teste de gravação. Isso aqui é um trabalho de mix size. É. Isso aqui é quase a mix size. Você tá manipulando o áudio que você gravou. Se eu fiz alguma coisa errada aqui no começo. Um cachorro latindo. Eu posso pegar esse cachorro latindo. Se eu quiser. E adicionar ele ao meu beat. Posso pegar nessa ferramenta aqui. Slice. Cortar só aquela partezinha ali. Vou cortar só essa partezinha aqui. Vou passar essa parte aqui pra baixo. E vou usar só ela aqui. Vou mutar aqui. O latindo do cachorro no meu beat. Então dá pra você brincar com o áudio de várias formas aqui. Posso pegar as minhas palavras e manipular. Com esse slice né. Botão direito aqui. Aí você consegue cortar. Arrastando. Eu posso cortar separadamente. Cada partezinha desse áudio aqui. Tô fazendo um teste de gravação. Era só a palavra teste. 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 Tá aqui. Se eu não apertar o alt. Eu vou cortar só em cima da linha. Apertando o alt. Eu corto aqui. Onde eu quiser no áudio. Então vou cortar isso aqui. Boto pra caneta. O resto eu não quero. Boto aqui na camada muda. E aí eu vou. Vou clonar isso aqui com shift. Com shift eu consigo clonar várias vezes a mesma coisa. Com shift apertado. Arrastando. Vou clonar isso aqui com shift apertado. E botar pra baixo. Pra não perder meu áudio. Vou botar aqui só a palavra teste. 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 O que eu posso fazer mais aqui. Por isso aqui você já consegue gravar teu áudio. Você consegue fazer várias vozes aqui. e gravar uma por cima da outra. Temprar mais tarde aqui. Deu pra ir. Tava querendo reiniciar o computador. Vamos lá. Fazer só mais uma gravação. Pra você ver como é que fica uma voz por cima da outra. Alô. É a voz do diretor. Efeito em tempo real. Tirei. Quero gravar depois desse teste alguma coisa. Alô. 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 Gravei aqui de novo alguma coisa. Ele vai diretamente. Organizadamente ele bota. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Ele bota seu áudio. Embaixo da mesma. Da mesma. Da mesma. Da mesma linha aqui. Ele faz uma sub. Uma sub aba. Onde você pode armazenar toda a voz de um artista. Só cantando. Pra ficar organizadinho. Eu consigo escutar agora. Se eu voltar na mesa lá né. Botar minha voz. E adicionar. Canal 7. Ao baixo. Teste. Alô. 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 Cortei aqui na hora. Mas assim você pode gravar várias vozes aqui. Se tu quiser gravar outra voz. Fazer o mesmo processo. Mixer. Vai pra outra. Pra outro canal. Renomeia. Voz 2. Bota a corzinha pra separar. Um artista do outro. 4. A 7. Aí você chega aqui no. Dentro do teu. Da tua playlist. Track mode. Audio track. Voz 2. Aqui eu poderia gravar outro artista aqui embaixo. Esse áudio aqui tá no canal. Eu tava no canal 1. Peguei só pra teste. Então aqui. Era só gravar novamente. Chega aqui na track. Canal 8. Certo. Bota a voz. E no canal. Continua a gravação. Basicamente isso cara. O que que você acha mais de mais conteúdo? Eu posso dar nesse sentido? Eu acho que na parte do PSL. Já deu uma introdução básica. A gente pode falar um pouco sobre a produção musical. E tirar algumas dúvidas. Uma conversa. Vamos fazer uma conversa sobre então. Eu acho que a gente tem uma noção sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção musical. Tá ligado? Se puder. Falar um pouco sobre produção musical. O conceito de produção musical. Então cara. O conceito assim. Eu não tenho ele com todas as palavras. Mas pra mim produção musical. É você ajudar na produção de uma música né. Ajudar na produção de um artista. Você tá ali envolvido com o beat maker. Com o artista. Onde você tem. Ajuda a produzir aquela música né. Você fica ali acompanhando todo o projeto musical. Enquanto ele tá sendo criado. Você é o cara que tem uma percepção musical. Além. Você não tem a parte técnica. Às vezes você não precisa ter a parte de. De saber mexer numa DAO. Ou de você ser um cantor. Você pode entender. Como as coisas se encaixam numa música. E com isso. Você vai dando suas opiniões. E interagindo. Pra que a música saia naquele formato. Que você tá percebendo ali. Geralmente o produtor musical. Ele é muito perceptivo né. Ele tem muita percepção. De como aquilo pode soar melhor. Como aquilo pode se encaixar melhor. É. O beat maker automaticamente é um produtor musical? Cara. Ele tá produzindo assim o beat dele. Mas isso aí não tá. A música toda não é o beat né. O beat é a base da música. Mais o conjunto do beat. Mais o artista. Pode ter outro produtor musical. Ele pode fazer o papel. Mas não necessariamente ele é o produtor musical. O artista pode ter essa noção também. De como ele quer encaixar uma de livre. Uma voz. Ele pode estar produzindo junto com o beat maker. Podem ter vários produtores musicais. Numa mesma música. Depende muito do. De como você vai se portar ali né. O que que todo beat maker tem que ter? Cara. Ritmo. Ritmo e noção. E noção melódica. Né cara. Saber o que que vai. Como. Como vai soar ali. Uma melodia para outra. Como. Como os ritmos podem ser. Divididos. E criar. Criar. Diferentes. Diferentes. É. O que que você recomendaria com o beat maker. Que a partir dessa aula. Que é se aperfeiçoar e melhorar. Cara. Que seria o caminho que você recomendaria para ele. Além de escutar. A gente escutar muita música Gaspar. É. É realmente parar para estudar as ferramentas. As boas práticas das ferramentas. Como é que funciona ali. Tocar um. Tocar um instrumento. É muito importante né. Tocar um teclado. Pelo menos um teclado. Nem que seja esse. Pelo. Que o FL Studio te dá. É. É. Estudar mano. Estudar música. Escutar muita música. Entender. E saber o que está desafinado. O que não está cara. Tem muita gente que faz umas coisas. Bem fora do. Bem fora do tom. Então é uma aula de música. É. Uma aula de música. Seria uma coisa boa. Até com um produtor beat maker. Com certeza cara. Para saber. Tem uma noção de tom. Sim. Olha. Eu tenho uma noção. De ouvido assim. Muito boa. Mas eu não sou um beat maker nativo. Eu sou um produtor musical. Eu tenho uma noção. De como encaixar as coisas. Como ajudar a fazer um arranjo legal. A parte de beat. Assim. Eu. Eu mexo. Eu sei fazer o básico. Eu entendo. O que eu preciso. Para. Para fazer as minhas ideias. Às vezes eu chamo um beat maker. Mais profissional do que eu. Nesse sentido. Para ele fazer. Aquilo ficar mais profissional. É. E só duas ideias. Aí eu estou fazendo a produção musical. Ele está fazendo beat para mim. É. Mais ou menos isso cara. Você tem alguma metodologia. Na produção musical. Tipo. Primeiro passo. Você grava o áudio. Ou vocês podem. Cara. Eu primeiro. Eu pego um beat na internet. Eu escuto. Os beats do que já fizeram. Muitas vezes. E tiro uma. Dali. Uma ideia. Porque às vezes. Eu estou querendo soltar alguma coisa. Que música é sentimento. Você está com alguma coisa. Para você soltar. Alguma ideia. E você vai procurar. Que som. Aquilo pode se encaixar. Que letra. Pode se encaixar. Em que melodia. Que está ali. É. Eu vou lá. Acho. Mando para um beat maker meu. Ou tento criar. Algum beat. Para mim. E replico. Parte daquele beat. Tiro. Tiro. Como é que se fala. Pego uma referência. Dali. E aí. Eu vou criando. Criando. As composições. Eu vou separar. Para ver. Minhas músicas. Boa parte delas. Eu tirei partes. Fui pegando samples. De violão. De alguém. Pedir para alguém. Que toque um violão. Fazer um. Fazer uma parte do violão. E aí. Depois ali. Com a ajuda. De amigos produtores. Criei aquela. Aquela. Aquela base. Então é. Basicamente. Você. Gostar daquilo que você ouviu. Para você fazer. Para você encaixar. Aquela letra. Que você pensou. Ou então. Criar em cima. De freestyle. Eu faço ali. Eu escuto uma coisa. Que eu gostei. E a partir dali. Aquilo me inspira. A fazer. As músicas. Sacou? Uma pergunta. Uma pessoa. Que está começando agora. Qual seria o programa melhor. Para se iniciar. E qual são os programas. Que os profissionais usam. E se tem muita diferença. Entre um programa e outro. Cara. A acessibilidade. É. O que mais importa. Nisso aí. O que for mais fácil. Para você. De baixar. De você usar. Vai ser o melhor. Para você usar. Eu uso FL Studio. Que eu já mexo com ele. Há bastante tempo. E eu consigo fazer. Faço muita mix. Faço muita mix. Master. E nele. Eu consigo me adaptar melhor. Mas qualquer outra DAO. Como o Ableton. Funcionaria. Também para isso. O Ableton. E o FL Studio. Vejo que são os mais utilizados. Hoje. No mercado. Mas também tem o Studio One. Que é muito bom. E você gosta de um. Que eu nunca falo dele. O Pro Tools. Cara. Eu não costumo usar o Pro Tools. Eu não sei mexer no Pro Tools. Eu utilizo muito o Pro Tools. Para gravação de áudio. Normalmente o vídeo. É feito no FL. Importado. Uma coisa também. É bom ressaltar. É que. Ao invés de um PC. Pode não ser tão bom. Normalmente. Não gravar o projeto da música. Junto com o beat aberto. Aí a gente grava um pré-sample. Do beat. Para não ficar com muitos canais abertos. E aí vai gravando a voz. E depois finaliza o beat. Com uma linha de voz. Sim. Você pode pegar ali. Só os waves. Relacionados ao beat. Até para ficar mais leve. O processamento. Geralmente você bota. Um instrumento. E bota vários plugins ali. Para ficar com. Para fazer o teu timbre. Ficar como você quer. Você poderia explicar também. Rapidamente. Quem que é uma mix. E quem que é uma pasta. Sim. A mixagem. É como você quer fazer ali. A história da tua música. Como você quer contar aquela música. Você pode fazer vários efeitos. De corte de voz. Botar várias adlibs. E posicionar. Aquilo ali da melhor forma. Para soar. Como você quer. De uma forma única. Como que eu posso explicar. Tem que ter um exemplo de som aqui. Gravado. Mas não tem. Você pega assim. Pega suas vozes. Principais. De que forma. Vai ser encaixada. Aquele adlib que você fez. Você pode pegar. E botar em outros lugares. Você vai brincar. Com tudo que foi gravado. E fazer a mixagem. Você vai dar uma de. Cortar e colar. E botar as coisas no lugar. Botar os efeitos corretos. Individualmente. E a maixa teria já. A maixa. A maixa. É você pegar o canal. Tudo aquilo que foi feito. Tudo que foi mixado. Todo aquele. Esqueleto. Do que você já fez. Que é basicamente o pronto. Só falta você mixar. Que é o que. Mexer nas frequências. Para soar melhor. É. É. Você realmente. Deixar cada. Cada áudio. Cada. Cada voz. Tudo num timbre. Que você quer. Com as frequências corretas. Que você quer. De acordo com as boas práticas. Das plataformas digitais. Eu não tenho isso de cabeça. Mas. Se você pesquisar. Tem um mapa. Para você ver. Onde cada instrumento. Deve estar. Com decidez. Que é o. Que é o. A medição de áudio. É. Cara. É só você dar uma pesquisada. Nessas. Nessas. Boas práticas. De mixagem. Você consegue alcançar. Um som profissional. Para. De acordo. Profissional. Para as plataformas de música. E com qualquer programa. No caso. Qualquer programa. Serra para você fazer isso. Todos os programas. Tem ferramentas. Mesmo as ferramentas. É basicamente. Isso. Ele vai ter um monte de corte. Pinta que pariu. Muito difícil. Não sei gravar. Não. Isso. Tipo assim. Falar isso aqui. Sem. Sem pensar. É muito louco. Porque. Tá maluco. Finalizando aí. Pode se desfaz da galera aí. Dá um salve. Cara. Isso aí. Foi uma introdução. A produção musical. De uma forma assim. Meio improvisada. Sobre FL Studio também. É. Acho que você pode aprender. O mínimo. Para começar. A fazer um. Fazer um beat. É o mínimo mesmo. Cara. Para gravar um som. E. Quem quiser uma coisa. Um pouco mais especializada. Cara. Mais. Mais intimista. Me procura. Nas redes sociais. Arroba. Arroba. Marquiori. Todas as plataformas. Pode tirar dúvida. Comigo. Diretamente. Lá. Que. Com certeza. Vai ser. Muito mais. Vai ser. Muito mais. Focado. No que você quer. Aprender. Ou saber. Se eu não souber. Se eu falei alguma besteira. Chega lá. Para falar comigo. Vamos discutir. Me mostra. A forma que você faz. E. Ouve meus sons. Também. Nas plataformas de música. Arroba. Marquiori. No Spotify. YouTube. E tamo aí. Tchau. Tchau.